Seu olhar já te entrega, sua boca te condena será Que dá conta de segurar, quando vê a minha boca pertinho Da sua boca louca, doida, querendo te beijar Aí é que eu pensei, se você quer, eu também quero, porque não Deixar rolar o clima e esquentar Aí é que eu pensei, se você sabe, eu também sei, não tem saída Vem me dar um beijo, menina Quer, porque quer, quer, quer um beijo meu Quer sentir o meu corpo junto colado no seu Quer, porque quer, 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 quer me beijar Quer sentir minha mão no seu cabelo te arrepiar Quer, porque quer, quer, quer um beijo meu Quer sentir o meu corpo junto colado no seu Quer, porque quer, quer, quer me beijar Quer sentir minha mão no seu cabelo te arrepiar O seu olhar te entrega, sua boca te condena será Que dá conta de segurar, quando vê a minha boca pertinho Da sua boca louca, doida, querendo te beijar Aí é que eu pensei, se você quer, eu também quero, porque não Deixa rolar o clima e esquentar Aí é que eu pensei, se você sabe, eu também sei, não tem saída Vem me dar um beijo, menina Quer, porque quer, quer, quer um beijo meu Quer sentir o meu corpo junto colado no seu Quer, porque quer, 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 quer me beijar Quer sentir minha mão no seu cabelo te arrepiar Quer, porque quer, quer, quer um beijo meu Quer sentir o meu corpo junto colado no seu Quer, porque quer, 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 quer me beijar Quer sentir minha mão no seu cabelo te arrepiar Quer, porque quer, quer, quer um beijo meu Quer sentir o meu corpo junto colado no seu Quer, porque quer, 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 quer me beijar Quer sentir minha mão no seu cabelo te arrepiar Quer, porque quer, quer, quer um beijo meu Quer sentir o meu corpo junto colado no seu Quer, porque quer, 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 quer me beijar Quer sentir minha mão no seu cabelo te arrepiar O seu olhar já te entrega, a sua boca te condena, será Quer, 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 quer me beijar